Olá meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Se começar esse vídeo, eu já te convido a se inscrever e sair no canal Ativar o sininho das notificações E também me segue lá no Instagram que vai estar passando aqui embaixo Amores, hoje eu fiz esse vídeo enviando perguntinha para mim E no caso vocês vão estar deixando aí nos comentários As perguntinhas de vocês, aceito pergunta construtiva, tá certo? Mas é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esqueça de deixar aquele like E quem não for inscrito, já se inscreve aí embaixo Ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo Beijo da Rosângela Silva Tchau